O Santo dos Santos, uma exposição da Epístola aos Hebreus, por Andrew Muriel. Capítulo 80, o testemunho do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao 18, lemos. E disto dá testemunho também Espírito Santo, porquanto após ter dito, Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Nesses versículos, o escritor da Epístola conclui seu raciocínio. Ele deixou claro que o sacrifício de Cristo, ao ofertar seu corpo para fazer a vontade de Deus, abriu-nos um novo caminho para o Santo dos Santos. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus está consumado e tem poder para sempre. Em virtude disto, ele se assenta no trono e espera seu triunfo final. Aqueles que ele santificou estão aperfeiçoados para sempre. O sacrifício tem valor infinito. Abriu a entrada a um estado de perfeita e eterna santidade e glória. Nada agora é necessário, se não regozijar, esperar e ver o rei no trono, aplicando e revelando o poder de sua obra consumada. O escritor apela as palavras com as quais a nova aliança foi instituída. Hebreus, capítulo 8, versículo 6 ao 13. A fim de confirmar o que falou. Ele emprega as seguintes palavras. E o Espírito Santo também nos dá testemunho. As palavras de Jeremias são para ele palavras do Espírito Santo. Ele crê em inspiração direta da palavra de Deus. O Deus que, desde o princípio, conhece o final das coisas, que, desde os menores detalhes até os aspectos mais amplos, planejou tudo na preparação da redenção. Ele mesmo revelou a Jeremias a nova aliança que seria firmada séculos mais tarde. Foi o mesmo Espírito Santo quem inspirou o primeiro registro acerca de Melquisedeque e também inspirou o salmo que contém o juramento de Deus. Foi o Espírito Santo quem ordenou que o tabernáculo e o véu significassem que o caminho para o santo dos santos ainda não estava aberto e zelou pela primeira aliança, de modo que não fosse dedicada sem sangue. Esse mesmo Espírito é quem dá a promessa da nova aliança. O escritor da Epístola aos Hebreus apela a esse Espírito e ao seu testemunho. O escritor apela ao testemunho do Espírito Santo como sendo ele mesmo alguém que tem o ensinamento do Espírito. Qualquer pessoa poderia ler as palavras da aliança e da morte de Jesus. Contudo, ninguém poderia conectá-las e expô-las em sua harmonia divina e seu significado eterno, a não ser que fosse ensinado pelo Espírito Santo. Esses homens pregaram o Evangelho com o Espírito Santo enviado do céu. O Espírito do Rei que está assentado no trono revelou neles e para eles a vontade de Deus e o poder eterno do único sacrifício para abrir o caminho de acesso ao santo dos santos. E qual é agora o testemunho do Espírito Santo na nova aliança? O testemunho das duas bênçãos da aliança em sua inseparável unidade divina. Porém, no seu coração as minhas leis de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados. A completa remissão de pecados removendo-os da presença de Deus para sempre apagando-os da memória foi uma promessa. Ora, argumenta o escritor da epístola onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado. Há oferta, uma única oferta aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. A morte de Cristo abriu e introduziu-nos em um relacionamento com Deus um estado de vida diante dEle no qual o pecado finalmente foi removido e Deus nos recebe em sua comunhão como aqueles que têm sido santificados em Cristo. Ele nos recebe no santo dos santos por meio do sangue o sangue que é aspergido no trono da graça também é aspergido sobre nossa consciência e a purifica trazendo ao nosso interior plena remissão a plena libertação do pecado e do seu poder e adequando nosso coração para receber o Espírito do céu que testemunha com o sangue como um espírito de vida colocando a lei dentro de nós como a lei de nossa vida. Assim entramos na obra consumada de Cristo e no descanso que Deus nela nos dá. Entramos na perfeição com a qual Ele mesmo foi aperfeiçoado para sempre e nos aperfeiçoou para sempre. E entramos no santo dos santos no qual Ele cumpre a promessa Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas o único sacrifício para sempre torna-se numa bênção cada vez maior o único pensamento nossa única confiança e única alegria e única vida daquele que crê. A salvação e redenção realizadas pelo Senhor Jesus são realidades eternas e consumadas bem como sua perfeição e santificação. Nossa única necessidade é crer receber e permanecer na posse daquilo que nosso sacerdote rei que está assentado no trono nos concede por meio de seu espírito ou seja a entrada plena na verdade não mais oferta pelo pecado com tudo que dela emana na pessoa e trono e obra de nosso sacerdote para sempre. Essa é a entrada no santo dos santos. Também nos dá testemunho o Espírito Santo. É fácil entender a verdade do perdão de pecados como uma das verdades elementares fundamentais mencionadas em Hebreus capítulo 6 verso 1. Nós, se buscamos deixar-nos levar à perfeição e conhecer a plenitude de salvação para a qual essa busca nos conduz podemos contar com o Espírito Santo para que Nola revele e dela testifique em nossa vida interior. Ele não a revela para a mente nem como recompensa de um estudo terreno mas ao pobre de espírito e para aquele que é humilde de coração. Deus envia o Espírito de seu Filho ao nosso coração e o coração que anseia por essa vida de perfeita comunhão com Deus e a escolhe e a ama mais que sua maior alegria. Esse coração testificará o testemunho do Espírito Santo de que não mais oferta pelo pecado é necessária para abrir-nos acesso ao Santo dos Santos. O Espírito Santo que vem do céu dá testemunho daquilo que existe no céu. Na verdade, nada podemos saber do que ocorre no céu se não pelo Espírito Santo em nosso coração habitando em nós. Ele concede no mais íntimo de nosso ser pleno testemunho de toda a eficácia da expiação de Cristo e do fato de estar entronizado na presença de Deus. Observemos o Sumário. O primeiro considerar. A verdade grande e central da qual o Espírito testifica é que a antiga maneira de viver e servir a Deus chegou agora ao fim completamente e para sempre. A morte e o diabo foram anulados. O véu foi partido, o pecado removido. a antiga aliança cancelada, removida. Um novo sistema, um novo caminho, uma nova e eterna vida abriu-se no poder de Cristo Jesus. Oh, possamos ter nossos olhos e corações abertos para ver que não se trata de um mero pensamento, de uma verdade meramente para o intelecto, mas de um estado espiritual de existência que o Espírito Santo pode levar-nos a experimentar. E uma segunda ponderação, o Espírito Santo dá testemunho. Para isso ele veio do alto no dia do Pentecostes, sendo derramado do santuário celestial e da parte de nosso rei sacerdote exaltado para do alto trazer a vida celestial, o reino do céu para os discípulos e torná-lo real para eles, como algo que pode ser encontrado e experimentado em seu coração. Cada um de nós necessita e pode reivindicar o Espírito Santo no mesmo poder pentecostal e a nova vida eterna e celestial também nos encherá. Amém.